Cara, você não viu as de memes que criaram ali, de voz de alguns cantores? Volta e meia cria de meme, assim, Drake, não sei o quê. Teve uma música agora do Drake que ficou uma merda? Que nego achou que fosse inteligente artificial. Foi com uma língua, sério, meu? Tem uma música, tem uma música que é do... Dois cantores de rap, né? Trap, na real. Do Vague, com um tese da... E eles... Eles têm uma música que se eu não me engano é... Ela me engana dizendo que ama. Aí fizeram o Ela me engana dizendo que ama parte 2. E botaram os dois e todo mundo achou que era Red e a traba. Era Red e a braba. Aí o Vague teve que fazer um pronunciamento falando que não era ele, que era inteligência artificial e que ele tava pensando em gravar. Eu acho que ele ia entrar num rolo de comprar a música do moleque que fez, escreveu e tal. É maneiro. Não, mas olha que bizarro, olha que assustador também. Aterrorizante. Não, o que eu achei maneiro dessa parada, que o moleque não foi bobo nem nada. Ah, sim, sim. Já fez a parada, aí vai ganhar um. Vai ganhar um. Ah, pra ele é ótimo. Mas é de caralho, que terrível. Talvez foi na maldade. Talvez foi. Não, nem deve ter sido. Às vezes até pra tipo, de bobeira.